O Baile à Fantasia da Academia Start Fit será realizado nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. As crianças do balé já estão se preparando para a aula diferenciada. Segundo a professora, não só as alunas do balé, mas qualquer criança da cidade pode participar. Não é só para as alunas da academia, é um convite para toda a comunidade. Vai ser uma aula temática, é uma aula de balé à fantasia, onde as alunas vão poder aprender um pouquinho do balé e se divertir ao mesmo tempo. Para participar, basta vir vestindo uma fantasia. Fantasiada, pode ser a escolha dos pais e estar preparado que vai ter muita brincadeira para elas. A festa da fantasia começa às cinco e meia da tarde na Academia Start Fit. A entrada é franca. Foi feita não só para as alunas da academia, mas é um convite para a comunidade, para vir brincar com a gente. Vai ser uma aula temática, vai ser a fantasia, para trabalhar o lúdico com as crianças.